Música Localizada na região leste de Goiás, a cidade de Corumbá, com 293 anos, é a segunda cidade mais velha do estado. O município ainda conserva seus traços coloniais nos velhos casarões construídos pelos bandeirantes que vieram em busca de ouro. Apenas quatro cidades goianas têm seus centros históricos tombados como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IFAM, Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Pilar de Goiás e Cidade de Goiás. Foi na beira do rio Corumbá que a cidade foi surgindo e com ela várias histórias. Um material rico que foi contado por dois corumbaenses através da literatura. José J. Veiga tem obras traduzidas em vários países. Bernardo Ellis é o único goiano a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A cidade guarda gratidão aos filhos ilustres em um museu chamado de Memorial dos Imortais. Para vocês terem uma ideia da importância do memorial, nós temos aqui um dos primeiros poetas que representou o simbolismo e o parnasianismo registrados aqui no memorial, que é o Eirico Curado. Depois nós temos aqui Bernardo Ellis, que em 1944, se não me engano, publicou o seu livro de contos regionalistas. Temos J. Veiga, que é um escritor corumbaense que levou Corumbá, levou a fronteira do estado para além do Brasil. Ele foi locutor da BBC de Londres e esteve fazendo parte de todo o movimento cultural e levando àquela cidade a sua produção artística e de escritor produzida com seus livros e contos que foram ambientados em Corumbá de Goiás. Nós temos também o registro do pai da farmácia no estado de Goiás, o Agnello Arlito, que também está registrado aqui no Memorial dos Imortais. Durante todo o ano, a cidade celebra e mantém vivas tradições culturais, como as Cavalhadas, evento folclórico que atrai visitantes de todo o estado. Outra tradição é a Banda 13 de Maio, que acaba de completar 133 anos. Um projeto de um engenheiro corumbaense ajudou na construção de Brasília. A ponte-general João José de Campos Curado, ou ponte de madeira, suportou os veículos que levavam o material, os operários e o maquinário para a construção da nova capital federal. Isso entre 1956 e 1958. Hoje, a ponte é usada por moradores que ficam do outro lado do rio Corumbá. E falando em rio Corumbá, nós vamos em busca de uma região que fica a 10 quilômetros do centro da cidade. Conhecer o famoso Salto de Corumbá. O Salto de Corumbá é uma das grandes atrações turísticas do município. Amantes da natureza do mundo todo visitam as sete cachoeiras com lagoas, poços e grutas que o lugar oferece. A maior delas dá o nome ao lugar. Ela tem uma queda de mais de 50 metros de altura, que deságua num poço, onde é possível tomar banho sem risco algum. Aqui, a água não passa da altura de nossos joelhos. Há mais de 100 anos atrás, essa região aqui onde nós estamos, era completamente tomada por água. Existia duas quedas d'água da cachoeira principal, que tem mais de 50 metros de altura, e uma outra que ficava depois desse morro aqui. Por conta da extração do ouro, os ganimpeiros resolveram abrir uma fenda, que tem mais de 6 metros de largura e mais de 100 de comprimento. Para chegar até aqui, os turistas podem vir a pé, em uma trilha agradável, com muitas árvores, em uma caminhada que não passa dos 30 minutos. Existe uma segunda opção pela trilha do ouro. Essa atração, ela é um carrinho que foi feita para levar o pessoal até a Cachoeira do Salto. Ela sai daqui, você pode chegar lá na Cachoeira, descer, desembarcar, você pode descer, visitar a Cachoeira e depois retornar no carrinho. Ela foi feita assim, além de um passeio, ela é um meio de transporte, entendeu? Gente com deficiência, cadeirante, as pessoas mais de idade, foi feita até pensando nisso, entendeu? Mais para essas pessoas, enfim, para todas as pessoas. O transporte que eu e o cinegrafista de Elfomos pela trilha lembra os carrinhos da mineração de ouro. A atração dura cerca de 5 minutos. Na subida, um passeio com uma vista maravilhosa. A gente passa até por esse túnel escuro, que mais lembra os filmes de época. Na volta, muita adrenalina. Dá até a impressão que o carrinho vai sair do trilho. O Elionilson e a Maiara vão ter o primeiro filho, o Davi Mendes. Eles escolheram a Cachoeira do Salto para fazer o Chá Revelação. Eu já vim uma vez, achei muito bacana e queria mostrar para a minha esposa. Eu achei um lugar muito especial. Falei assim, vamos até esse local, que lá é um lugar incrível, muito bonito e você vai gostar muito. Para quem gosta de aventura, o complexo turístico oferece várias opções. E é lógico que eu não poderia deixar de conferir. Foram 350 metros pendurados em um cabo de aço. A velocidade máxima é de 40 quilômetros por hora. E chega o momento em que a gente fica aí, ó, parado, sobre a Cachoeira do Ouro. Uma das sete que estão à disposição dos visitantes. A vista de cima é impressionante. Nós estamos aqui nessa ponte que fica sobre o rio Corumbá. Aqui para cima nós temos a caixoeira principal, que é a caixoeira do Salto Corumbá. Além dela, mais quatro caixoeiras. Seguindo o rio aqui, nós vamos encontrar mais duas. Mas o nosso desafio agora está para frente. Nós vamos andar um quilômetro para poder encontrar a gruta. Lá tem uma queda d'água que forma uma piscina natural. A temperatura da água pode chegar a 10 graus. Nós vamos seguir para ver se tem gente com coragem de entrar nessa água. Olha, depois de uma caminhada de um quilômetro, a gente chega aqui, olha. E tem essa vista da queda d'água, essa vista belíssima, impressionante, que forma essa piscina natural. A água aqui tem, em média, uma temperatura de 10 graus. É bem gelada. E aqui atrás de mim tem uma rocha enorme e ali dentro tem uma gruta. Tem duas opções para entrar pela água, mas eu não vou entrar pela água não porque está muito fria. E também tem essa opção aqui que é por uma fenda. Inclusive tem uma moça saindo aqui, deixa eu conversar com você. É muito difícil ali e a vista lá dentro, como é que é? A vista é linda. Um pouquinho difícil para passar, mas é linda. Você entrou pela água também ou não? Entrei pela água também. Gelada? Muita. Então vamos lá, gente. Eu não vou pela água não. Eu vou por aqui. Vamos ver no que vai dar. É o espaço aqui, olha. É bem pequeno. Quem tem fobia nem inventa de vir aqui porque não dá. Além do mais, é muito escuro. Chega um espaço aqui que a gente custa, inclusive, encostar os pés no chão. É bem difícil. Mas acho que a vista vai compensar. Muita gente aqui dentro. Não dá medo, né, gente? Consegui. Consegui chegar aqui. E eu posso agradecer para vocês. Que é muito bonito. Inclusive eu vou mostrar imagens do meu telefone para você que está em casa. Essa gruta é um dos ambientes mais conservados da região. E faz jus ao ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi assim que surgiu esse espaço escuro, no meio de uma pedra calcária. Um verdadeiro espetáculo no meio do cerrado preservado. O Poço Central tem cerca de 5 metros de profundidade. Durante a estiagem, o volume de água fica bem menor. Com pouca luz do sol, a água fica bem gelada. Eu não tive coragem, não. Mas o Rodrigo... E aí, muito fria, gelada, depois que entra, passa ou não? É gelado, mas vai acostumando. O corpo dá uma acostumada. O treinador ali, debaixo da queda d'água, também é legal, cara. É bem legal. É bem gostoso. Vale a pena. Mas o parque não oferece só adrenalina, caminhadas, cachoeiras, pedras e trilhas. Foi conhecendo esse casal que descobri isso. Os dois são casados há 38 anos. Ele até gosta de água fria, mas ela vem aqui mesmo só para relaxar na piscina. Claro, de água quente. Tirei ele do sofá dele, do futebolzinho dele, para trazer ele para cá, né? A gente já conhece aqui, só que tem uns quatro anos que a gente tinha vindo aqui e mudou muito, né? Igual, por exemplo, hoje a gente encontrou essa água quentinha aqui, que está melhor do que Caldas, mais perto, né? Eu gosto de acompanhá-la, né? Sempre. E aqui é um bom lugar para a gente desfrutar desse dia. Além de uma pousada, há espaço de camping e motorhome. Lembram do Rodrigo, o corajoso da água fria? Ele e a mulher vieram de motorhome, ou melhor dizendo, motorcombi. Um conforto garantido para toda a família. De volta ao centro da cidade, que tem um forte potencial turístico, não é à toa que o caminho de Cora Coralina, uma trilha de 300 quilômetros de extensão, que cruza as cidades históricas do estado, se inicia aqui. Junto com as cidades de Pirenópolis e Cocalzinho, Corumbá de Goiás criou a Rota do Vinho, o que ajuda a promover o turismo e o comércio de produtos locais na região da Serra dos Pirineus. A rota leva o visitante por atrações da região, destacando as vinícolas e queijarias próximas a essas cidades, que estão abertas para visitação. Em projetos como esse, para fomentar o turismo é que a Associação de Cultura trabalha. Além de estar em defesa do nosso patrimônio histórico, o nosso centro histórico aqui é muito grande, ele é bem aconchegante. Nós somos pessoas que temos uma vontade muito grande de mostrar isso para o mundo, para o Brasil, para o mundo, por que não? Nós preservamos os nossos casarões, a igreja, a igreja da matriz, temos o cine-teatro, também o Museu Sacro, que está aberto também para visitações. E o nosso turismo é grande aqui. Se no século XVIII a região presente ovos bandeirantes com ouro em abundância, hoje os desbravadores do ecoturismo podem curtir este outro verdadeiro tesouro natural, onde a água é soberana. Ela reina absoluta com a capacidade de mostrar ao mesmo tempo força e leveza. assim é Corumbá de Goiás, com o dom de despertar o encantamento. E o convite para conhecer essas belezas que só Goiás que tem, não falta. Venham conhecer Corumbá e vocês verão o quão rico nós somos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti